Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico no IGTV, no nosso canal no YouTube. Esse é um programa semanal onde eu faço uma reflexão sobre uma frase, um insight que eu tive em algum momento especial e que eu aprofundo aqui com você, levando inspiração, levando motivação, levando entusiasmo e, sobretudo, esperança. Lembre-se, nunca deixe que ninguém tire a sua esperança, mas, sobretudo, nunca deixe que você mesmo tire a sua esperança. Vamos, então, para a reflexão de hoje. O que você vê nesse momento e chama de realidade é apenas um aspecto transitório que você configurou dentro de você enquanto memória neural e celular. E acreditou. Abra-se a investigar novas possibilidades para descobrir universos paralelos dentro de você. Os universos paralelos existem mesmo. Eles fazem parte da teoria quântica. Quando você mergulha no interior do átomo, você tem um universo paralelo no qual você não pode aplicar as leis de Newton. Quando você vai para o interior das estrelas, você só pode aplicar a teoria da relatividade geral de Einstein. No interior do átomo, você só pode aplicar a teoria quântica. E no dia a dia, você pode aplicar a chamada mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Só aí eu lhe apresentei três universos paralelos. Os universos paralelos dentro da gente têm a ver com as estruturas de crença, com a forma, com as lentes com que a gente percebe a realidade. O que acontece é que muitas vezes nós nos apegamos a realidades transitórias e queremos eternizar aquilo que é transitório. Tudo na vida é transitório. Então, o mais importante é a gente entender que mesmo estamos num momento muito maravilhoso, aquilo também vai passar. Mesmo que estamos num momento muito doloroso, aquilo também vai passar. Então, quando você percebe o fluxo da vida, veja quantas coisas já aconteceram na sua vida e que passaram. Muitas vezes você se apegou àquilo, pode ser que você esteja agora sofrendo, ou está apegado àquilo como se aquilo fosse uma realidade ali, algo que você não pode viver sem aquilo. Mas tudo passa, a vida na verdade é esse fluxo da transformação e do aprendizado. E você pode estar perdendo oportunidades na vida porque você está simplesmente apegado, apegado a uma visão estreita da vida. E muitas vezes essa visão estreita leva a sofrimento, leva a doenças, leva às vezes as pessoas a tirarem a própria vida. É exatamente porque as pessoas estão focando naquilo que não querem, focando na dor, focando no sofrimento. Gente, dor, sofrimento, tristeza faz parte da vida. A questão é como você ressignifica, como você transforma essas passagens, ou seja, essas situações em aprendizados. Esse é exatamente essa atitude que diferencia as pessoas. As pessoas de sucesso são pessoas que muitas vezes já fracassaram muito na vida, só que elas não se deixaram dominar pela negatividade. Então esse é o grande diferencial, é a atitude que você tem perante a vida. Porque, gente, nessa instância que nós vivemos, os desafios fazem parte da nossa vida. A questão é como nós lidamos com o desafio, lidamos com a doença, lidamos com o imprevisto, entende? Então tem pessoas que estão olhando para isso, estão aprendendo, estão evoluindo. Tem outras que ficam só reclamando, só se queixando, só impregnando a vida de negatividade e achando que a vida é assim e querendo reproduzir essa história que a vida é assim, entendeu? Inventando mentiras e querendo convencer as pessoas a acreditar nas suas próprias mentiras. Então eu convido você para esse caminho, para esse lugar seguro que está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos os seres humanos, porque nós somos herdeiros de uma inteligência descomunal. E essa inteligência nos deu o livre-arbítrio de escolher. Só que a escolha, para que ela seja possível ser feita, você tem que estar num nível mental favorável, você tem que estar com a frequência cerebral baixa, você tem que estar no domínio da gratidão e não da reclamação, não da queixa, porque na queixa, na reclamação, no mimimi, no em em em, você vai atrair para a sua vida exatamente aquilo que você não quer. Então se você gostou dessa reflexão que nós fizemos aqui, se você estiver no YouTube, lembre-se de curtir e faça isso por gratidão, não faça nada por obrigação na sua vida. Porque quando você curte, você reconhece o valor daquilo e reconhece que outras pessoas podem ser beneficiadas com esses conteúdos. Nós temos em torno de mil vídeos no YouTube, exatamente, é um trabalho diário, que nós fazemos voltados exatamente para levar para as pessoas a possibilidade de elas levarem a sua vida para o próximo nível. Se você quiser estar com a gente no Despertar todos os dias, em alguma parte aí desse vídeo, você vai ter um link para que você possa acessar o Despertar Prêmio, ou despertar base, no Despertar Prêmio, faça uma meditação todos os meses, dou uma aula todos os meses em um grupo especial. E será um prazer encontrar você aqui conosco no Despertar, buscando essa motivação, essa motivação interior, o entusiasmo interior para que a sua vida faça sentido e para que você contribua com um mundo melhor a partir da sua própria transformação, a partir do seu empoderamento, do seu investimento em você. Lembre-se, você é a solução. Você também é o problema, se você olhar para o problema. A ideia do Despertar é exatamente que você saia desse maranhamento com o problema e foque a sua energia na solução. Veja informações sobre o Despertar, quanto quem sabe você possa estar conosco nessa jornada de empoderamento, de transformação e de autocura. Vejo você na próxima semana. Um grande abraço.